O pavilhão do vinho que fica no centro de Andradas, mais uma vez recebe a Expo Fica. A exposição e feira industrial e comercial chega à 24ª edição agora em 2015. Até o dia 26 de julho é possível conferir em um só lugar tudo que é produzido na cidade. São 80 estandes, 65 expositores. A gente faz isso justamente para valorizar, para incentivar os nossos empresários, para mostrar a sua cara, para mostrar o seu valor, o seu comprometimento com a cidade, com os seus clientes. Então tudo isso é muito positivo para que o sucesso continue. A variedade de produtos na Expo Fica é grande, mas desde o início do evento não faltam as louças sanitárias. Para nós é uma honra, porque desde a primeira edição da Expo Fica, naquela época chamava-se Fica, desde a primeira edição a casa está presente. Representando o que há de melhor em cerâmica na cidade e na região e é também conhecida no Brasil e no exterior. Então para nós é muito satisfatório poder estar mais uma vez presente. Em todos os dias do evento devem passar pela feira milhares de pessoas. São esperados acima de 500 mil reais em negócios. Um produto que não pode faltar é o vinho, que em Andradas tem grande tradição. O vinho Maricom é um vinho que, você sabe, já há muitos anos já que vem vindo. Eu já estou fazendo, já fiz 100 anos. Então vem do avô, do pai, agora eu, agora já vai indo com meus filhos. E ali foi uma... sei lá, nós não sabíamos fazer outra coisa. Então foi teimando ali nesse ramo e graças a Deus foi dando certo. Obrigado. 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 Obrigado.